Olá, este é o Visão Parlamentar, o programa que leva até você o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Hoje eu converso com a deputada Andréia de Jesus, do PSOL, que esteve à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no último bienio. Nosso assunto será a programação do Dia Internacional da Mulher, preparada pelo Parlamento Mineiro. Olá, deputada, seja bem-vinda mais uma vez ao Visão Parlamentar. É uma alegria poder estar novamente ocupando a TV Assembleia para falar das nossas ações coletivas e da representatividade das mulheres nessa casa. Deputada, a Assembleia promove todos os anos ações institucionais voltadas para o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 de março. E em 2021 não será diferente, com uma abordagem focada nos desafios das mulheres em meio ao enfrentamento da pandemia. Como foram os debates para a definição desse tema e de que forma ele será trabalhado na programação? Pois é, esse ano nós temos esse desafio de fazer, de ter feito, de produzir o evento todo virtual. Então, até as reuniões, reuniões amplas, com a presença que nos surpreendeu, mais de 50 mulheres em cada reunião. Então, assim, a tela cheia de mulheres trazendo os desafios, mas também trouxeram muito nas falas o quanto as mulheres também recriaram tecnologias em seus territórios para superar, muitas vezes, a ausência do Estado, né? A resposta para a pandemia, ela não conseguiu alcançar as mulheres trabalhadoras da saúde, as mulheres que tiveram que ficar em casa, ao lado dos seus agressores, né? E também, principalmente, as mulheres que não puderam fazer o isolamento social. Então, foi um debate muito rico, com uma representatividade grande, vários setores, sindicalistas, mulheres trabalhadoras da saúde, no campo da segurança pública, do judiciário. Então, foi um debate amplo, moradoras de ocupação, as mulheres trans, então, uma presença muito diversa que trouxe para a gente condições de também fazer um diagnóstico do quanto o evento também é um espaço de denúncia, mas também é um espaço propositivo. Pesquisas, deputada Andréia, indicam que metade das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia e 40% das mulheres afirmam que a pandemia colocou o sustento da casa em risco. O impacto socioeconômico do coronavírus, ele é, de fato, mais forte para as mulheres? Questões como o acúmulo de tarefas profissionais e domésticas têm sido agravadas? Sem dúvida, sem dúvida, sim. O que a gente ouviu e o que a gente tem percebido das denúncias que chegam pela Comissão de Defesa das Mulheres, mas também em cada um desses encontros da Sempre Viva, ficou muito nítido o quanto as mulheres estão, o índice de feminicídio aumentou, então, nós estamos falando de mortes de mulheres que morreram, que perderam a vida nesse contexto da pandemia. E também é isso, o aumento da violência e o quanto foi necessário uma resposta rápida dos órgãos de defesa das mulheres em apresentar alternativas de atendimento para essas mulheres. Então, nós tivemos sistemas de atendimento como o CRAS fechado, espaços de acolhimento que eram insuficientes, então, o Estado precisou também de ter um olhar para dar resposta rápida para o atendimento. Então, a delegacia virtual hoje é um canal que tem funcionado, funcionado bem e aumentou o número de mulheres que têm buscado a delegacia virtual para denunciar e também é algo assustador que é a empregabilidade, né? O número de pessoas desempregadas é muito grande, então, fechamento do comércio, muita indústria deixou de contratar ou reduziu o número de funcionários, o trabalho remoto reduziu a produção intelectual, principalmente das mulheres, então, trabalhar dentro de casa, cuidando dos filhos, que é isso, creche fechada, escola fechada, o próprio CRAS, então, esses equipamentos de assistência, todos eles passaram a atender menos e jogou sobre o corpo das mulheres esse atendimento. Então, as mulheres estão dentro de casa, muitas que estão no trabalho remoto, como as trabalhadoras dessa própria casa, né? da própria Assembleia Legislativa, têm trabalhado em casa e, infelizmente, ainda cuidando de todos os afazeres domésticos, e aí entra esse outro ônus, que é da educação à distância, né? Então, as mulheres passaram a assumir o papel do professor, da assistente social, do cuidador do idoso, do cuidador dos familiares adoecidos, a saúde mental comprometeu muito, então, vários diagnósticos, a gente ouviu da boca das mulheres, o quanto o adoecimento do Covid é uma das formas de matar, mas as mulheres têm morrido também por esse acréscimo de trabalho, e que não é valorizado, não é remunerado, e, infelizmente, isso impacta na economia, mas impacta, principalmente, também na qualidade de vida dos nossos familiares, né? As mulheres que sustentam a qualidade de vida da família, né? Vamos falar um pouco mais sobre cada um desses aspectos, em relação à falta de creches e escolas. Esse contexto, ele torna ainda mais necessário o debate sobre a divisão de tarefas, até em relação ao acompanhamento da rotina dos filhos? Sim, esse debate, infelizmente, né? A gente acha que isso é um dado hoje, né? Que o nível de consciência do machismo tóxico, que ainda prevalece nas casas e nas famílias, está superado, não está. Infelizmente, nós temos muitas famílias, principalmente as mulheres negras, que as famílias são, elas são um arrimo de família. Então, a distribuição de tarefa ainda está na mão das crianças, né? Então, não tem a participação do marido, do companheiro, na distribuição de tarefa. São só famílias chefiadas por mulheres. Mas, ainda assim, famílias em que tem essa estrutura tradicional, né? Pai, mãe, filho, avô, tio, aquelas famílias estendidas, ainda são as mulheres que acumulam a tarefa de assistência social, de psicóloga, de cuidadora, de curadora e da manutenção da economia da casa. Então, nós vimos também respostas muito produtivas de tecnologias de defesa de território a partir das mulheres, de gerar renda, de manutenção da economia local. Mas, esse debate da distribuição de tarefa está distante ainda. Ainda recai sobre as mulheres todo o cuidado da casa. O impacto da pandemia na vida da mulher-mãe, quanto à produtividade, progressão de carreira e jornadas de trabalho, a senhora acredita que tende a ser também mais acentuado do que na vida do homem pai? Sem dúvida, sim. Nós também produzimos até vários debates aqui na casa, deve lançar um podcast para falar das mulheres da ciência. A ciência agora tomou lugar fundamental na resposta da pandemia, na produção de vacina, mas na resposta imediata de como que a doença chega no Brasil, como que ela alcança as periferias. Então, assim, a ciência e a mulher na ciência é fundamental. Mas, quando a gente vai debater isso, assim, como as nossas meninas têm chegado à educação básica? Porque falar de ciência, de ocupar ciência, de produção intelectual, tem que pensar que esse sujeito, historicamente, está excluído do espaço de formação, né? Então, as nossas meninas ainda estão cuidando dos irmãos. E, muitas vezes, deixam de frequentar a escola. E, infelizmente, nós temos um governo do Estado que é importante dizer isso. Não investe em ciência, não investe em tecnologia, não investe, inclusive, dando recorte para gênero. As necessidades das mulheres, nesse momento da pandemia, é, inclusive, assim, como manter a casa, como manter a produção intelectual e como manter o emprego, porque elas são as primeiras a ser descartadas do mercado econômico, do mercado pago, né? Porque o nosso trabalho não pago continua. A gente, com certeza, os homens continuam a trabalhar, se sobra vaga de emprego, emprego formal ficam para os homens, e as mulheres, além de assumir tarefas a mais dentro de casa, como, por exemplo, a educação à distância, o cuidado da saúde, infelizmente, esse trabalho não é remunerado, e isso compromete muito até mesmo a resposta científica nesse momento de pandemia, né? Deputada, entre as mulheres, quais seriam os grupos claramente mais vulneráveis aos impactos negativos da pandemia no Brasil? Por exemplo, as empregadas domésticas, que historicamente enfrentam condições precárias de trabalho, estão tendo dificuldades adicionais? É fundamental dizer isso. A pandemia, ela aprofundou a desigualdade no nosso país. Aprofundou. Se a gente já fala de desemprego, de crise econômica, isso cada vez mais se aprofunda. E quando a gente falou do isolamento social, que é o que eu defendo, o direito das pessoas de ficarem em casa agora e preservar a sua saúde, isso não é uma realidade. Porque se a gente, o senhor mesmo citou, a primeira mulher que morreu no país foi uma empregada doméstica que foi contaminada pelos seus patrões. E isso não mudou em nada. Então, as empregadas domésticas continuam trabalhando, continua sendo considerado emprego fundamental, trabalho fundamental, e aí passa pelas trabalhadoras que estão na saúde, que estavam de greve no nosso estado, denunciando a situação do sistema de saúde, dos hospitais que estão sendo privatizados, da falta de recursos de manutenção dos espaços de trabalho, como no João XXIII, que está ali a ponto de pegar fogo, o maior hospital da região que atende os casos graves. Então, as mulheres que estão no campo da saúde, que também vieram a óbito, o número de trabalhadoras no campo da saúde, que perderam a vida, isso significa que as famílias estão desamparadas nesse momento, é responsabilidade total do estado. Mas nós também temos os garis, as pessoas estão na limpeza urbana, na segurança pública, e o pior de tudo isso, as pessoas que não tinham trabalho fixo, não tinham emprego, não tinham salário fixo, essas pessoas passaram a dormir na porta da caixa dos bancos para conseguir o auxílio emergencial. Então, assim, é um colapso imenso de pessoas que foram colocadas em situação de expor cada vez mais a sua saúde e a qualidade de vida sua e da família por uma falta de estrutura e de gestão do estado que segue. A gente hoje não ter vacina produzida no nosso estado atinge diretamente a nós. E por que nós não estamos produzindo? Nós temos insumo, nós fizemos entrega de recursos da Assembleia Legislativa para o governo do estado no início da pandemia de milhões e milhões para investir na FAPMIG, investir na fundação Ezequiel Dias para que a gente hoje pudesse produzir a nossa vacina. Infelizmente, não é prioridade do governo manter a vida dos mineiros e as mulheres é que estão segurando a ponta e construindo alternativas populares para se manter vivas. A gente citou no início da entrevista a questão do aumento da violência contra a mulher e os números mostram, de fato, um aumento nos homicídios de mulheres e feminicídios em 14 e 11 estados, respectivamente, no primeiro semestre de 2020, quando comparados ao mesmo período de 2019. Essas elevações de homicídios e feminicídios, elas foram mais significativas, deputada Andréia, nas regiões norte e nordeste do país. Em Minas Gerais, como que a senhora avalia o cenário de violência contra a mulher em meio à pandemia? Pois é, o cenário não é diferente, né? O número de feminicídios aumentou, mas entre esses dados, eu queria ainda chamar atenção para uma coisa. O Brasil é um país em que a maioria dos estados não faz o recorte de raça nesses dados, né? Então, assim, o aumento de feminicídio é um dado em todo o país e em Minas Gerais não é diferente. Nós provocamos o governo do estado para que ele fizesse acolhimento institucional dessas mulheres que estão hoje dentro de casa e estão dividindo, às vezes, o espaço do trabalho com seus agressores em todas as camadas sociais, mas, principalmente, um estado do tamanho do nosso, tem regiões em que não tem delegacia, tem regiões em que o próprio acesso à internet e ao telefone é impossível. Eu estive em vários territórios em conflitos fundiários, com a mineração, com o agronegócio, com a monocultura de eucalipto, em todas essas regiões, além de outros conflitos que continuam, permaneceram, e essas regiões não têm acesso à internet, não têm acesso ao sinal de telefone. Então, para essas mulheres também denunciar, com certeza nós teremos subnotificações de violência contra as mulheres e, infelizmente, com as delegacias meramente virtuais e a ausência do aumento desses equipamentos em regiões hoje, em áreas rurais. Mas é fundamental também dizer que para as mulheres negras há uma subnotificação. Então, entre as mulheres que morreram, infelizmente, apenas um terço dos estados do Brasil é que notificam raça e etnia entre os casos de feminicídio. Então, nós estamos falando de feminicídio ainda, ignorando que as mulheres negras é as que mais morrem, é as que estão na linha de frente da luta da pandemia e que estão nos trabalhos mais precarizados, nos trabalhos essenciais, e essas mulheres não são notificadas. infelizmente, nós temos uma estrutura que não reconhece as vulnerabilidades que estão presentes entre as mulheres negras e a gente vai debater isso no seminário, nos encontros, nos podcasts, nos vários instrumentos que a gente vai utilizar para denunciar, mas também para trazer propostas. Acho que a Sempre Viva vem com essa perspectiva de trazer respostas, de propostas, para que o governo do Estado e essa Casa Legislativa fiquem atentos a essas fragilidades que ainda a gente tem na política de atendimento às mulheres. Uma melhor precisão e detalhamento dos dados seria fundamental até para o planejamento de políticas públicas, não é, deputada? Para planejar, para fiscalizar, para regionalizar, para alcançar esse público que há uma ilusão de que há uma inclusão digital no nosso Estado. Não há, e não há planos de inclusão digital. Então, se a resposta para o enfrentamento à violência contra as mulheres vier no formato virtual, de atendimento virtual, de denúncia virtual, de audiências virtuais, de atendimento, isso é uma realidade que não alcança todas as mulheres mineiras. O isolamento social, deputada André, contribuiu para distanciar as mulheres em situação de violência de suas redes de apoio. quais são os caminhos objetivos para minimizar os danos nesse contexto e se garantir as ações protetivas? As parcerias entre governo e sociedade civil, elas podem ser incrementadas ou estabelecidas? Deveriam ser, pelo menos? É, deveriam ser, né? Infelizmente, nós, por meio de emendas parlamentares, a gente tentou muito fazer com que o Estado avançasse em campanhas, em formação, usando instrumentos que nós, o movimento social, já utilizávamos, né? Que é fazer campanhas fortalecendo espaços públicos como as próprias drogarias, isso foi uma proposta trazida da sociedade civil, de usar esses espaços onde as mulheres frequentam e que elas podem ali fortalecer espaço de denúncia. as campanhas feitas em equipamentos públicos e no transporte público, como ônibus, metrô, são espaços de visibilidade e que a gente consegue dialogar com um grupo maior, massivo, mas, infelizmente, o governo do Estado não tem colocado em prática isso, né? Mas as mulheres também têm apresentado muita alternativa, então, essas campanhas puxadas e valorizadas pelo Ministério Público, pela Defensoria, de ações em que as mulheres têm criado de forma simbólica instrumentos para denunciar. Então, marcar com o X na mão e chegar na farmácia e mostrar que ela está ali na farmácia, mas, na verdade, ela foi vítima de algum ataque violento em casa e que ela precisa desse apoio de toda a sociedade para ajudar ela a fazer a denúncia, para se proteger, que muitas vezes voltar para casa ali sem um acolhimento pode significar a morte dessa mulher, a perda dos filhos. Então, as redes têm, de fato, se ampliado e trazido muita gente do setor privado para assumir coletivamente esse papel de proteção das mulheres. e aí tem muitos magazines, empresas que têm fortalecido o atendimento às mulheres, às campanhas e, inclusive, garantir emprego, geração de renda para as mulheres que muitas vezes têm que afastar dos seus familiares. Então, se as mulheres estão com medida protetiva, elas não podem voltar para casa, mas isso não significa que a vida tem que ser interrompida. Então, o papel também dessa iniciativa privada em garantir emprego, garantir renda para essas mulheres é uma resposta concreta que sai da rede institucional e vai para a rede privada. Pensando aí no futuro pós-pandemia, apesar que a gente ainda está, infelizmente, longe de superá-la no Brasil, mas o que as mulheres podem fazer coletivamente para enfrentar as dificuldades que devem vir? Nesse seminário, a gente está pensando em discutir quatro grandes pilares. Precisamos discutir mecanismos de enfrentamento à violência. Nós estamos perdendo nesse enfrentamento. Hoje, nós temos legislação e a ausência de políticas sociais significa também o enfraquecimento desses equipamentos, dessa legislação. Nós precisamos criar novas tecnologias para a gente enfrentar isso. Esses números não estão caindo e a gente tem que pensar a resposta para eles. No seminário, a gente vai debater isso. Mas mais do que isso, como a saúde, a saúde pública, o SUS, ele precisa ser fortalecido para que as mulheres também tenham vida e vida plena. Então, tem várias violências acontecendo ainda dentro do sistema de saúde que precisa ser revisto. E esse espaço do seminário, a gente vai debater isso, a saúde das trabalhadoras que estão na saúde, mas as mulheres também que buscam na saúde, no atendimento precoce, no atendimento preventivo, uma forma também de se manter vivas e a gente vai debater isso e sair com propostas. Um outro pilar do nosso debate vai ser a educação. Então, assim, não dá para falar em vida das mulheres se esses equipamentos públicos, se essas políticas públicas continuarem falhando com as nossas meninas, falhando no atendimento integral da nossa juventude e, principalmente, a educação integral, a educação, ela precisa debater a violência de gênero que está presente nas famílias. Então, como que a gente vai fazer isso e como garantir que esses equipamentos também dê condições para essas mulheres estudarem, de ser cientistas, mas também de ter empregos continuados, fixos e ter projetos de vida. E um outro campo que a gente precisa discutir é a autonomia das mulheres, a autonomia financeira. Tem muito debate em torno do empreendedorismo e a gente precisa entender melhor o que a gente está chamando de empreendedorismo, porque não pode ser a ausência do Estado em garantir emprego e garantir direitos sociais. Então, se as mulheres estão se virando, se virando não significa que a gente vai abandonar, o Estado pode abandonar o papel de garantir emprego e renda com recorte para as mulheres negras, com recorte para as mulheres que estão no campo, que estão sofrendo com o agronegócio, que estão sofrendo com o envenenamento da terra, da vida e principalmente nesse encarceramento que tem sido a única resposta para a pobreza. Então, discutir empregabilidade e renda com as estratégias que as mulheres estão construindo no território é uma das nossas propostas para o seminário da Sempre Viva e da gente pensar também de como cobrar do Estado a implementação de ações que garantam emprego, renda, saúde e que seja transversal. Precisa passar para a educação, precisa passar do atendimento à saúde preventiva, mas também de gerar emprego e insumo para que as mulheres possam criar alternativas aí. Deputada Andréa de Jesus, foi um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Visão Parlamentar. Boa sorte aí na condução dos trabalhos do seminário na semana que vem e que venham dias melhores para as mulheres e para a sociedade nossa como um todo no enfrentamento dessa terrível pandemia. Então, obrigada e é isso, vacina para todos é o nosso lema. Nós precisamos trabalhar para isso, juntar forças para que a gente volte a respirar e aí a gente vai continuar inclusive denunciando e construindo alternativa para que as mulheres sejam vistas como cidadãs, sejam vistas como eleitoras, sejam vistas como pessoas que precisam de atenção do Estado nesse momento para que a nossa vida continue e que a gente continue sempre viva e a nossa família protegida. Esse foi o Visão Parlamentar com a deputada Andréia de Jesus do PSOL. Falamos sobre os desafios para as mulheres impostos pela pandemia do coronavírus e as políticas de enfrentamento necessárias. Você pode rever esta e outras entrevistas do Visão Parlamentar em nosso portal na internet www.almg.gov.br barra tv Obrigado pela companhia e até o próximo programa.